Estou em Caglari, na Itália, e olha o confronto de gerações que temos aqui. Hokage contra o Golt Roger Grace. O Hokage tem na BGG ProTec um instructional onde ele ensina o seu jogo de passagem de guarda. Caso você queira comprar esse instructional dele, temos um cupom de 10% de desconto em todo o site da BGG ProTec. Vou deixar aqui na descrição e no comentário fixado o link pra você comprar. Estúdio Jiu-Jitsu, estude com a BGG ProTec. Estúdio Jiu-Jitsu, estude com a BGG ProTec. Estude com a BGG ProTec. Obrigado, até a próxima. Obrigado, até a próxima. Obrigado. 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 Tchau, tchau. E tu, como é que foi a pressão do homem? Boa, matou. Almoço, eu tô muito fraco, só não vou apertar pra não ficar triste.